E aí galera, hoje vamos aprender a remover a lâmpada do compartimento extra frio da geladeira Brastemp modelo BRM54 para remover essa lâmpada galera do fundo ali ó vamos primeiro remover esse compartimento de baixo removeu aqui nós vamos usar duas chaves de fenda aqui embaixo tem três travinhas tem duas na lateral e uma pequena no meio nós vamos ter que empurrar ela pra cima enfia a chave aqui embaixo leva pra cima e segura fazendo a força para o meio da geladeira agora do outro lado mesmo jeito a gente faz a força segurando e aqui no meio a gente faz uma força também tá vendo aqui galera ó tem essas duas trava ó as duas travas na lateral e essa do meio essa aqui garrou um pouco ela veio até pra frente ó no caso tem que apertar essas duas travas e a do meio pra dentro agora pra encaixar é só apertar ó é isso aí galera a dica para os amigos até o próximo vídeo bom e aí sim